Você conhece os signos mais manipuladores? Zóião com eles, hein? A manipulação pode ser vista como influenciar ou forçar alguém a fazer algo. Alô, bebê, alô, papai, me segue, porque quem me segue sempre recebe, hein? Se liga nos signos mais manipuladores. Gêmeos, podem mudar de opinião e de planos conforme a necessidade deles. E, além disso, esse signo tem o pensamento ágil e não dão brechas para que refutem os seus argumentos. Leão, é, leão é um signo que gosta de muita tensão, então pode manipular as pessoas para ter aquilo que acha que merece, né? E, às vezes, o ego pode inflar demais e aí fazem o que der na telha. Libra, librianos, para não se dispor com ninguém, né? Podem te manipular ao dizer exatamente o que você quer ouvir. Porém, o mais importante para quem é de Libra é se dar bem no final. Sabidinho, não é? Câncer. Cancerianos são muito sensíveis e, justamente por isso, são ótimos manipuladores, né? Eles apelam para emoção e podem fazer com que alguém se sinta muito culpado por não fazer o que eles querem. Escorpião. Além de guardar rancor, eles também usam a manipulação emocional, pois sabem agir de uma maneira que reverte a situação do melhor modo para eles. Conta aqui nos comentários, né? Qual signo você acha mais manipulador e o porquê? Valeu!